E Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é uma nota de rei para mais vídeos aqui no canal Nossa, mas pode ficar incrível, olha isso aqui Eu vou desonar aqui muito do Manteus Moro aqui no jogo, aqui para o jogo ficar O jogo ficar aqui é meio mais bonito, né, para jogar aqui Então bora continuar, aqui estou com o inventário aqui do Moco Fabuloso Eu comecei fazendo merda Eu estou procurando aqui algumas missões, né, que nós não fizemos Calma, deixa eu ver aqui Está tudo olho, então não tenho o que me preocupar, né Muitas coisas que nós não fizemos, né E aí, Mek, beleza? E Fala Deixa eu dar uma olhada aqui, Mep Nem é aqui, estou muito acostumado com a câmera, né Acho que é aqui, né Maker Black Sensor Lessons Esse nós fizemos já? Fizemos Hot Pussy, já fizemos já Antes de... Mas eu vou até mudar a pintura aqui do Moco Fabuloso Para combinar, né Ok, né, bora ver aqui essa pintura aqui do Moco Fabuloso Não vai ser essa, né, já que nós vamos fazer a missão do Sargento, né Nossa, eu achava que isso aqui é uma comida muito mais, né, mano Agora com essa aqui Não, não bora não Bora com a de lã, mano Uma comida não Nossa, a pintura aqui é... Eu não vou falar que é bonita, né, mano Mas vocês estão ligados, né, gente Eu estou falando meio assim Já que vocês sabem Eu vou ter meio roco, né O Rural Moon Bem podia ver Todas as pinturas dos personagens, né Pra ver como é que tá, né Caraca Caraca Como é que tá as pinturas, né Não esqueça aqui Versace Boss Camp Level 1, level 2 Estou jogando só um level 2 Que bosta, hein Perdeu Ô, Loco, não é em português, é da hora Da hora, Matas Maria, tu conseguiu trazer um jogo em português Não tá em português, mas eu tô ligado, né Siga as dicas para... Cala o outro, meu Nada mal Mas agora a pista é diferente Vai exigir outras técnicas Você tem que ser ágil Apto Atlético E adaptável Ando olhando meu currículo, não foi sargento Mas esqueceu Meigo Charmoso E ousado Tá bem Tô indo Mas o que que é isso, rapaz Ele já tá ligado já Bora, Martins Ah, vale usar Boost Sim, vale Claro que vale Na verdade eu já falava que eu não podia usar Boost Mas agora eu uso com vontade Bora Aqui eu sempre dava ruim, né Claro que vai dar ruim, claro, né Caraca Vai, filhão Não Não é possível que você jogue com uma criança, mano Não é possível Imagina um moleque de 16 anos Jogando nessa parada aqui Acabou de jogar um Playstation 2 Jogando isso aqui E não conseguindo passar e chorando E não, isso aqui não é baseado em fatores não Confia Caraca, o tempo tá rugindo, mano Piada literal, braco Não, isso aqui mesmo Eu já tô vendo Já bosta Checkpoint marcada Filholap boa Nossa, que mundo surto Fala uma coisa Eu juro que não me manda Tchau Não, falta um minuto Bora Não, não Não, mano A gente tem que ir rápido agora Lembrando você do Sonic agora Sério, mano Agora para de jogar sério Bora Corre, meu filho Nossa, mas eu não viro que eu tô indo com toda a velocidade que eu tenho, mano Vai, Maquinho Mano, bora 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 Mano, que se deu nessa parte aqui, mano Eu vou por baixo mesmo Vai ser Vai ser hardcore Não, Maquinho Por que que eu inventei de ver com o Sonic, porra Tamo chegando Tamo chegando, Zunito Bora Bora Vai ter passada Henny Cavett Vai perder Vai ganhar Vai perder Vai ganhar Perdeu Ganhou Michael Tá mais lágrima aqui do meu olho, eu juro Rapaz Tudo bem Um último teste E vai exigir todos os seus músculos e sua esperteza Quero cavalos vapor Quero enfoque Quero engenho Agilidade e resistência E eu quero um refresco Deixa-se Que isso, velho? Apelou? Que isso? Quem cara coloca três bagulhos no meu olho? Hummm Será que não tinha, hein? Caralho Que isso, meu amor? O cara apelou pro Meu irmão Que isso? O cara apelou demais, meu irmão Que isso? Nem foi por ali não, isso aí, né? Pior que caia aqui na gureta Nossa, já caia aqui, meu irmão Que isso? Nossa, eu não consegui encostar a bola Daqui vai dois deles e os caras batem uns cinco aqui de coelho Não é não Que isso? Tá aqui tão linda, meu irmão Agora eu vou gravar aqui, né? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? virou um rabo do lado ta falando de uma coisa que é verdade ok, um minuto agora pra não terminar essa parada bora Marquinhos, bora ta trocando um pacote no Gustavo a gente nem sabe bora não sei, porque que ficou todo medo do mundo parece que ta me batendo no pinão ta de parabens terminando? não me fale que tem mais, pelo amor de deus tchau, tchau, eu te odeio eu te odeio sargento, eu não gosto de tudo eu literalmente te odeio não sei bora, bora fazer algumas coisas aqui e o vídeo ainda tem que dar 20 minutos certinho né mano gente, o que que nós pode fazer sei lá qualquer coisa aleatória é verdade, falei que vai ver as pinturas bora ver não tem nada pra fazer mesmo né gente se não tem uma coisa que a gente ta ligado já né humm agora eu não tenho nada da tipo de novo né eu to procurando aqui por Duro do Caos 2 me ensina como é que aparece a Duro do Caos 2 pela mãe deus já que eu não acho eu vi na pasta mas eu não ta aparecendo a beleza o mate eu sei que tem um Ivan mano, meu deus sei que tem um Ivan eu sei que tem essa pintura aqui também eu sei que já tinha essa pintura aqui não tô lembrado acho que não, meu deus parabéns isso aí eu acho que não tem Doc não tem mas eu acho que não to percebendo Ramon isso aqui é dele da Inglaterra do Caos 2 acho que é né Flo essa aqui eu lembrei do Caos 2 Xerife não Ringo deve ter ah, tem sim acho que Ricks tem essa é já uma pintura né um louco um rapaz o Matemora aqui né mano esse aqui nossa mano eu batei uma nostalgia agora meu irmão então vou te dizer agora velho eu tenho que gravar um vídeo com essa pintura aqui velho dá pra ser muito linda esse cara aqui né que é um cor de espátula beleza só isso bora ver se aqui no outro modo aqui tem né Flora da Barão Praça tem meu deus Jackson Storm Jackson Storm Jackson Storm que isso mano meu deus vou ter um ataque cardíaco aqui no narco não que dá pra jogar com o Doc na pistão culpa mano que isso ele versão vai ter uma branca agora ele versão Matemora foi boa e ele versão e ele versão e ele versão Cloud Cruz espero que eu não tenha falado nenhuma merda que levou até o que mandasse as pinturas de mafim o legal é isso da de tarde né mano vai dizer gostoso a vontade de tomar café ah eu deveria ter tomado café CAFÉ não 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 vai me decidir ver se é uma coisa nas caminhões que se dane mas as texturas né acabei de matar o Ramone parabéns agora eu vou fazer isso aqui do Filmori bora e bora que se dane e vai ser isso mesmo só quero ver se a minha chanta com as pinturas então então acho que sim né eu não vou deixar elas passar pra eu ver então então sim eu deixei passar pra elas ver mano bizarro meu deus ai que isso vai ter vingança então eu vou passar todo mundo aqui no gueto não sei eu sou um soo awesome nossa minha pala novo eu não sabia que era uauu ele vem com ele mirada com isso aqui Tô passando pelos filmores Não vim nem me lembrar aqui do vídeo lá do Cameronete, meu amor Que apareçam três outros filmores Vim nem me lembrar O vídeo tá muito bem, vou colocar até um card aqui, meu Pra quem lembrar É, realmente eu vou mandar um card aqui pra eles Só em primeiro aqui Você gostou disso? É uma coisa Parece que McQueen está perdendo o controle O negócio McQueen é vando no cara, vai derrubando tudo Ou o que? Nunca Final lá, ele tem que ter um bom resultado agora Olha, parece que o jogo virou, né? O Romano tá em primeiro, né? Filmo, olha A chance é que eles conseguirem A gente vem de novo, vai ser boa, mole Ai que isso, não Não, não Só faltava a minha Caçada Não Tomou da xavi Tchau